O Rio de Janeiro está pegando fogo. Começa agora JBR News. Bom dia, Rudolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos. Estamos aí, né, Rudolfo? Um dia que realmente preocupa todos nós é que nós normalmente fazemos um conteúdo de Brasília para o Brasil, mas não podemos hoje deixar de enxergar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que eu acho que simboliza grande parte do nosso país, é quase que um microcosmo do que acontece no Brasil. E todos vocês devem ter acompanhado, quem não acompanhou é bom que veja, porque a situação de caos que se instalou ontem no Rio de Janeiro, em especial na Zona Oeste, que é compreendida ali pela Barra da Tijuca, Jacarepaguá, também Recreio dos Bandeirantes, enfim. E vai seguindo, chega lá no terreirão, tem muita coisa ali para frente. Enfim, essa região foi dominada nos últimos anos pelos chamados milicianos. E esses milicianos, que obviamente não trabalham dentro da lei, ainda que muitos deles sejam oriundos das forças militares, em especial PM e bombeiros, eles obviamente se transformaram num grupo que se assemelha muito ao que a máfia fazia em Nova Iorque e Chicago no início do século XX. E daí, né, Rodolfo, o governo federal precisa intervir. É, situação muito complicada, né? Quer dizer, o crime no Rio, infelizmente, inverteu aquela famosa música do Gilberto Gil, né? O Rio de Janeiro continua feio, não continua mais lindo. E isso é muito triste. Lindo pelas belezas naturais e feio pelo que acontece lá, né? É, ontem as milícias dominaram completamente o ambiente ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 35 ônibus queimados, as pessoas sem transporte, sem conseguir voltar pra casa. Caos, caos absoluto, caos total. É uma região enorme, né? Ali quem conhece o Rio de Janeiro sabe que a Zona Oeste, Jacarepaguá, Recreio, etc., é tão grande que tem sub-bairros, né? Quer dizer, você tem Taquara, Freguesia, várias áreas que seriam como bairros dentro de um bairro que é Jacarepaguá. Então, é quase como se fosse uma cidade. E essa cidade, hoje, o prefeito dela não é mais Eduardo Paes. O prefeito dela é um miliciano. E isso é tudo muito triste. Como é que se vai resolver isso? É uma coisa que está se discutindo. O governador do Rio, Cláudio Castro, está pedindo o envio das Forças Armadas. E, nesse momento, o ministro da Justiça, Flávio Dinho, não está discutindo com o ministro da Defesa, Zé Búcio, essa possibilidade de envio. É o grande problema no Rio de Janeiro, e nós dois conhecemos bem, por questões familiares e também de ter morado no Rio por muito tempo, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem um problema que vai além da questão da milícia. Ela vai justamente da cultura do Rio de Janeiro. Porque o Rio se acostumou a conviver com o que é errado e se aproveitando, de alguma maneira, do que era benefício. Ou seja, a Zona Sul quer comprar a droga. Se ela quer comprar a droga, tem que ter alguém para vender. Hoje, o miliciano enxerga que não é mais a proteção que dá dinheiro. Então, ele já foi para o lado da droga. Aí, os verdadeiros traficantes que têm grandes grupos criminosos, como o Comando Vermelho, começam a ser atingidos no seu negócio pelos milicianos. Aí, começa uma guerra entre a bandidagem. Queimam-se ônibus, colocam em risco a vida das pessoas. O governo do Estado não consegue fazer nada. Por quê? Porque muita gente dentro do governo do Estado, e nós não apontamos o dedo para ninguém, se beneficiam desse esquema, porque recebem caixinhas, recebem benesses. E, no Rio de Janeiro, essas benesses não vão só para quem está no Executivo, não. Chega até no Judiciário. Então, se não houver uma mudança realmente estrutural e cultural no Rio de Janeiro, essa solução, como você bem disse, infelizmente, vai acabar com a cidade mais linda que nós conhecemos. É, é isso. Isso é, de fato, muito complicado. E o assassinato daqueles médicos, agora, algumas semanas atrás, ele já tem relação com isso. Enfim, justamente a milícia entrando no tráfico, os traficantes, o Comando Vermelho reage, e aí aquilo acaba provocando mortes, situações trágicas como aquela. O Alexandre, lá no começo, falou sobre a máfia, e, de fato, essa é uma comparação muito válida, porque, na verdade, é bem isso mesmo. Essas milícias surgiram, formadas ali por policiais militares e bombeiros aposentados, que se incomodavam com o crime nos lugares onde eles moravam, e criaram ali grupos para fazer a própria segurança. Uma rede de proteção. Dos lugares onde eles moravam. Aí, e a máfia começou da mesma forma. Aí, o primeiro pulo que se dá é começar a cobrar por essa segurança, né? Exatamente como aconteceu a máfia. O segundo pulo que se dá é começar a cobrar por serviços, passar a dominar os serviços ali. Então, é o gás, é a gatunete, esse tipo de coisa. E até o próprio transporte de vans. Vans, até o transporte público naquela região, passaram a fazer. Máfia lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. E aí, até chegar no mercado, que é o mercado do crime, que é o mercado mais lucrativo do crime, que é a droga, que é esse momento. Só que a droga, enfim, tem outros criminosos que também vivem do negócio da droga, e aí, então, acontecem essas disputas aí, essas rivalidades, e quem paga aí tragicamente por isso é a população. Lembrando de um outro mercado, a gente tem que concluir esse conteúdo, mas que é tão lucrativo quanto a droga, está totalmente envolvido nessa categoria que envolve não somente milicianos, como traficantes do Comando Vermelho e de outros, que não precisa a gente citar, porque o Brasil todo conhece, mas justamente no comércio de armas, a notícia que vimos agora, há pouco mais de uma semana, que justamente foram roubados metralhadores, inclusive que atingem alvos aéreos, ou seja, metralhadores antiaéreos, roubadas dentro de um quartel, dentro de um arsenal da polícia em São Paulo, onde foram achados? No Rio de Janeiro. Por quê? Porque o comércio de armas é outro comércio lucrativo que também essa turma acaba comandando. Pois é, né? É isso, é tudo muito triste. A gente só pode concluir dizendo que, infelizmente, pelo menos nesse momento, o Rio de Janeiro continua feio. E a gente daqui encerra esse conteúdo, mas estamos de olho, não somente no Rio de Janeiro, mas em tudo que acontece no Brasil, porque Brasília é a capital federal, e daqui sairão decisões que afetarão, não somente a vida no Rio de Janeiro, mas de todos nós. Agradecemos a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho